Prova do anjo da Scott, além disso deu o que falar, acabou em treta, antes de mais nada eu quero pedir que você que está chegando agora no nosso canal já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e claro compartilha o link deste vídeo. No Instagram você acompanha tudo em tempo real, a prova do anjo teve algumas regrinhas básicas, os participantes teriam que enxugar uma bancada cheia de leite e espremer em um potinho, que atingisse primeiro a marquinha vermelha venceria a prova do anjo. No começo da prova tudo começou a todo vapor, mas claro teve alguns impasses, a prova teve que ser paralisada, pois uma bancada estava com defeitos e resetada, a bancada 3. Após isso a prova decorreu e Daniel e Yves estavam na frente, inclusive foram os primeiros a apertar o botão com alguma diferença de segundos entre Pior e também entre Pyong e Gabi. Após isso foi checada a prova e quem venceu a prova do anjo foi Daniel e Yves, eles terão ali o anjo compartilhado. Os dois ganharam um valor de prêmio de 5 mil reais e Daniel e Yves ganham um valor de 2 mil reais. Após isso chegou a hora da tão temida leitura do monstro, eles estavam em dúvida se indicavam Pior ou Babu, mas acabaram indicando Flashline e Thelma. Daniel indicou Thelma e Yves indicou Flashline, o que gerou uma confusão, pois Yves argumentou. Eu não teria coragem de colocar eles no Pior e o Babu, mas mesmo não concordando com a decisão deles, o que gerou uma confusão. O Pior disse que poderia indicar. Aí Thelma que já estava no monstro, disse que eles não tiveram culhão para indicar o líder, o que gerou ainda mais confusão na casa. Inclusive Marcela acabou se metendo na briga, defendendo Yves e Daniel. Já Pior acabou se estressando. Marcela disse que está cansada de Pior, que não aguenta mais Pior e a casa ficou no maior climão. O que vocês acharam disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas outras informações você acompanha aqui. Fui galera.